E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estou muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. A gente vai jogar agora o episódio final da terceira temporada do game da Telltale do The Walking Dead, que é o The Walking Dead A New Frontier. Estou feliz porque eu sou muito fã desse jogo, é um prazer imenso jogá-lo e compartilhar os gameplays aqui com vocês. Estou triste porque, meu, a gente vai terminar o jogo em breve e aí vai ter que esperar um tempão pela temporada 4, isso se tiver temporada 4. Mas enfim, vamos nessa aqui, iniciar episódio 5, cujo nome é Da Forca. A descrição diz, Javier e os outros têm que fazer grandes sacrifícios para juntar os cacos. Vamos nessa, imagino que a gente vai ter uma recapitulação do que aconteceu nos episódios anteriores. Vamos aí. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço, aliás. Eu quero dar uma oportunidade. E eu sei que o fato de que David está voltando em nossas vidas agora, faz isso toda coisa um pouco mais complicado. Mas, você sentiu do mesmo jeito? Eu estou indo. Tudo bem. Oh meu Deus, realmente? Realmente. Eu tive uma conversa muito interessante com a sua amiga, Eleanor, ontem. Isso é verdade, Eleanor? Nós fizemos. Você me colocou em uma situação de no-win aqui. Aqui, both of them deserve to die for their crimes. Mas, Javier, eu vou deixar você pagar um deles, apenas um. Deixa Ava viver. Fui ela. Espera, eu disse que não fiquem Ava. Como você pode pegar David e o resto de seus pessoas e simplesmente se desculpe a hell. Fui para a hell, Joan. Essa cena foi muito preocupante. Eu quero ver o que que acontece, tá ligado? Eu estou curioso para saber da Kate. Quero muito saber se ela está bem ou não. Esse jogo é muito tenso, né? As decisões são do tipo... Não é a decisão boa ou ruim. É a ruim e a menos ruim, tá ligado? A zoada e a menos zoada. Enfim, o jogo se adapta às nossas escolhas, a história é moldada pelo nosso estilo de jogo. E vamos que vamos. Provavelmente é uma cena... Eu ia falar que seria uma cena provavelmente de antes do surto. De fato é... Se ele joga sua última mão... Você está fora da will, Javier. Kido de base. Não estou jogando domínos. O que você está bem, Javi? At least I can actually play baseball. Slugger. É enough, both of you. É não Javi's fault. Ele é um desgraçado para o jogo de domínos. Eu ganho. É 10 dólares que você me owe. Both of you. Eu sei que você é um jogo, Javi. Você deve set out o próximo jogo, porque todos sabemos que eu vou ganhar. Não se desculpe em surrender. Você vai entender. Bom jogo, David. Nicely played. Nice ou não, a win é um win. Pouco babaca que o David está sendo. Só um pouquinho babaca. Só de leve, só. Só de leve. Pa? O que é isso? Ei, eu estava lendo isso. O que? O que é isso? O que é isso? Não é o seu negócio. Ele tem canção. O que? Pa? O que é isso? Eu sou velho. O que é isso? O que é isso? Você não precisa saber. Isso não é para você decidir. Oh, meu Deus! Você realmente deveria ter nos dito. É a coisa que é a verdadeira fazer. É o meu canção. Eu tenho que fazer o que eu quero. Você sabe agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É tudo bem, mijo. Fale-me. O que é isso? Você não precisa ter me preocupado em pagar me backar 10 dólares. Oh, Jesus fucking Christ, Pa. Pá. Sete, David. Agora. Você não disse a minha mãe. E nem vai ter o que você. Você ouve? Você ouve? Muita feita. Isso não é bem, Pa. Você tem que dizer. Quando o tempo estiver certo, eu... Eu vou. Isso não é bom. É bom para mim. Você vai precisar de ela com isso, Pa. Você vai precisar de você para o médico, para uma prescrição... Espera. O que é sua opções? Treatmento, tudo assim. Chemo, radiation, tudo isso caro. Great. Quando você começa? Eu turno isso. Turno isso? Você não tem que turno isso. Então muito dinheiro e... E por o quê? Um mês. Um outro jogo de domínos, Toulouse. Não é custo. Se eu ainda jogar bola, eu poderia ter pagado por isso. Eu vou pagar por isso. Não está acontecendo. Save seu dinheiro. F*** o dinheiro. Eu posso lhe. Você pode lhe, David. Mas minha orgulha não pode. Vamos jogar outro jogo. Você é um f*** de f***. Um f*** de f***. Javi, você pode acreditar nisso? Não é por um outro mago. Um f*** de f». E o outro manco. Um f*** de f*** em seu coração��ido. Um f*** de f***. Um f*** de f***. Um f*** de f***, um f*** de f***. E um f*** de f***. Um f roof odiço. Um f*** de f***. Por favor, lutar! Você tem que lutar, Pa. Nós não nos deixamos. Nós não nos deixamos. Ok. Ok? Ok. Eu vou pensar nisso. Oh, obrigado, Pa. Obrigado, Javi. Agora podemos jogar outro jogo? Eu vou pegar mais de cerveja. Então, o que você realmente vai fazer? A verdadeira dizer, o que vai te dar a minha mãe do meu ass. Você acha que você também vai me mal por me manter a secreção? Mas é bom ver você e David na mesma parte de coisas, ou a change. Eu vou ser um nome caro em pedaço antes que você conheça, Javi. Esse é eu. Letters no rock que ninguém quer visitar. Eu sei que você acha que você é forte para lidar com isso em si mesmo. E assim você acha que seu irmão. E você é dois erros. Você tem que cuidar de um outro. Você dois são todos que eu deixo de trás. Como o Gabe e Mariana serão para David. Legacy, Javier. É tudo que qualquer um deixe de trás. Isso e seus... ...bomens. Serão irmãos. Antes de ser tão tarde. Isso não é muito para perguntar. Um último favor para o seu irmão. Ok, pai. Eu vou tentar. As hard as you can. As... As hard as I can. I still need to pay, David. Pá. Oi. If you had just won the game, we wouldn't have had this problem. So you're blaming me for all this. I'm depending on you, mijo. We both are. Cara, deve ser uma situação muito horrível isso, né, meu? Câncer é uma doença... Cretina, velho. Para falar de maneira educada. Câncer é uma doença... Câncer é uma doença... Câncer é uma doença... Eu tô muito desesperado, mano. Vamo, mano, vamo! Cara... Ela vazou. É um sinal que ela tá viva, eu acho. Se ela não tá aí, ela saiu daí. Se ela saiu daí, ela não saiu zumbificada. David! David! Over here! Onde está Kate? Ela não está aqui. Ela deve ter saído. Se algo aconteceu com ela... Se você conseguiu... Você melhor esperar que ela está vivo. Calma, por uma vez, e me ajudem a encontrar ela. O que você acha que eu estou fazendo? Kate! 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 David, espera! Eu encontrei você! Kate, eu estou muito feliz que você... Javi, obrigado por que você está bem. Você está bem. Eu estou apenas feliz que você ainda está em um pedaço. Obrigada por voltar para mim. Oh! Um bom carro de volta lá. Você sabe, se você fosse um pouco mais... Você realmente teria me atingido. Caramba! Eu vou ter certeza de não perder a próxima vez. É, o David sacou que tem alguma coisa rolando aí. Eu tinha ficado bem desesperado, cara. Com... Com o ataque ali. Do nada, Kate salva. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu estou bem. Eu amo The Walking Dead e The Tale Tale. Cara, é muito bom, maluco. Meu Deus! Cara, que animal ter, tipo, oportunidade de compartilhar essa minha paixão com vocês. Tipo, é muito bom, mano. É, cara. É, cara. Eu acho que você conseguiu. Não, ela não. Javi atingiu-la. O quê? Bom riddance. Você está negociando. Eu ouvi. Você não tinha que ir. Todos eles estavam panhando e atingindo. Nós quase moramos. Nós quase moramos. Você sabe o que Joan fez. Prescott... Mariana... Eles estão desaparecidos por ela. Eu não podia confiar ela para manter a palavra. Você nunca vai saber agora. Javi está certo. Joan tinha que ir. Eu teria feito isso também. Isso é porque você não tem que matar pessoas, você? Eu estou cansado de dizer que pessoas têm que morrer. Isso é maluco. Isso não é verdade. Ei, você não vai sair de mim. Quando alguém fala para você, você levanta e responde-la. Mesmo se você não quiser. Você é só como o Sr. Javi. Eu falo quando há alguém ali para defender você. Espírito quando não há. Eu só... Eu estou tentando proteger você, Gabe. Eu perguntei você uma vez. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. Ok. Nós conseguimos fazer isso através de vivo. Vamos apenas ser feliz sobre isso. Nós precisamos ver os outros. Para garantir que estamos segredos. Gabe. Quer me ajudar? Javi? Gabriel. Vamos ajudar ele, Gabe. É tudo bem. Ele não precisa de permissão. Eu também vou ajudar. Eu também vou ajudar. Ok. Mano, o David está... Irado demais, tá ligado? Ele se sacou, mano. Então, Clem's com eles. É tudo bem. É tudo bem. Não é isso. É... Vamos apenas... Eu estou todo o lugar. Eu preciso focar em algo. Qualquer coisa. Eu só preciso focar em algo. Qualquer coisa. O David sacou que as crianças olham mais para o Javi. E além disso, que o Javi está tendo alguma coisa com a Kate. Oh, meu Deus. Isso é um maldito maldito. Mamãe, é eles. Eu estou feliz que Mariana não viveu para ver isso. Para ver o que o seu pai se tornou. Para ver o que eu fiz. Ela estaria apenas como aquele pequeno garoto. Estou preocupada por que os monstros vieram depois dela. Ela nunca nos confiaria de novo. E eu não culparia ela. Kate, vamos lá. Nós não somos monstros. Eu não sei quem nós somos mais mais. Mas não são as pessoas que ela conhece. Eu fiz isso para eles. O que aconteceu foi um acidente. Um ruim. Mas, ainda, você não fez isso por causa. Mas, ainda, é minha culpa. Eu não posso sair até que eu faça isso certo. Tudo isso. Vamos arrumar isso. O melhor que pudemos. Ok, Kate. Vamos fazer coisas certo. Eu não sei se é realmente possível. Mas eu sinto muito melhor saber que você está lá também. Deseatragem de 제품 em frente. Deseatrim as monstros me dizem- ... o problema moral técnica. eu sei. É inacreditável. Absolutamente inacreditável. Oh, eu tenho muito nervoso. Tudo que aconteceu é por você. Isso é todo o seu culo. Eu disse, eu queria você sair da minha vida. Depois do que você fez com Conrad. Por que você disse a Joan o que nós estávamos fazendo? Eu estava triadando uma situação ruim. O seu médico não está funcionando. E antes de você ficar com isso tudo, o seu pão funcionou. Isso não é só sobre mim. Eu realmente posso salvar vidas aqui. Não só estirar eles e esperar o melhor. Essas pessoas morrem sem mim, Javi. Eu sei que ela... Bem, ela ficou com isso, mas ela está tentando ajudar eles. Ela está tentando fazer algo certo. Isso vale a pena descer, certo? Ela está tentando. Isso conta. Elinor é uma de nós. Talvez ela esqueça, mas eu não tenho. Obrigada, Javi. Nós devemos tentar ajudar. Não todos aqui estão descerados. Você viu uma garota lá? Ela estava ali atrás de mim. Eu desculpe, eu não vi nenhuma garota. Eu desculpe, eu desculpe, Elinor. O que está acontecendo com ela? Ela está tudo bem. Ela não está batendo ou nada. Ela perdeu sua filha lá. Ela está tão desculpe. Minha garota. Desculpe, ela tem um privacidade. É o menos que podemos fazer. Eu quero te ajudar. Ok, Val. What the... We're all fucking dead because of you! Hey, easy. You blew a hole in our wall! Got my little girl killed! Richmond was fine until your stupid ass showed up. We're dead fucking meat, David. Might as well take out this asshole while I can. Fern. Shut up! Put it down. You don't want to hurt anyone. Just like you put it down for Joan. Stand down. That's an order. Kate, no! Fern, this is all because of me. I caused the explosion. I killed your daughter. Please, forgive me. It's my fault. Please. I am begging you. I hardly have any family left. Please don't take any more away from me. No! Fern! Holy shit! Oh my god! My god! Dad! You're welcome, Javi. That dead guy. David! What are you doing? This isn't right! David! Oh my god! This is unacceptable! Did you really need to break her arm? That wasn't necessary. Okay. Don't thank me. No! David! Gabe! I'm sorry. That was an accident. You were going to kill her. She was going for her gun. Look at her! Gabe, I'm... She can't even stand up. It was over the line, Gabe. You're right. Gabe, I'm sorry. I didn't mean to do that to you. You know that. Why the hell are you all looking at me that way? They're just... They're scared, David. Of what? I'm protecting them! And why are you pointing a gun at us? So I'm all alone. Fine, then. You people are on your own. Such an asshole. I've seen that look in his eyes before. You should go after him. O David, eu entendo que ele quer o bem, no fim das contas, mas o cara não sabe se controlar, mano. O cara é... louco. Não bate bem, não, véi. David? What are you doing? That's a long way down. You'll fall fast, but you'll fall all the same. Come over here. Or are you afraid of me, too? I know the rest of them are. Right? I'm a lot more afraid of falling. And I'm even more afraid of landing. There's nothing to be afraid of. It'd be over in an instant. My wife, my son, they look at me differently. Maybe you're seeing them differently. I want to show you something. Stand with me. Why the hell are you smiling? See that sewer line over there? Perfect placement for a trench. That hill, about a hundred paces west of it. Sniper's wildest dream come true. I'm a soldier, Javi. I see this landscape like a painter sees a blank canvas. Like how you used to see a baseball diamond. I'm a soldier. This makes sense to me. I was made for this. I thrive in this. Baseball was a lifetime ago. I miss it so fucking much. When I wasn't deployed, I'd miss being out in the field. Now that's all I am. Every day. A soldier isn't a husband. Or a father. A soldier is a soldier. Nothing else. Nothing. Nothing at all. Call yourself whatever you want. I still see you as my brother. That is kind of you to say, Javi. I wish... I wish I had your heart sometimes. I want to change, Javi. I always have. Really? All you ever tried to do was get me to change. Only because I couldn't bring myself to do it first. It's the one war I could never win. And I'm wondering why. Is it because... I don't know how? Or because it's impossible to change who you really are? There's a way. There always is. No matter how lost you are. You just have to keep looking until you find it. Looks pretty messy. For now. Maybe you're right. Maybe. Just gotta live long enough to find out. Just like with anything else. I did what you asked. You did. Thanks for that. So now, will you step back? Sure. I found them! They're up here! Be careful, Javi. I ran into... He was still outside when we checked on the entrances. The muertos were everywhere. We got him inside just in time. So we let him in. There were so many muertos out there. Thank God you're okay, man. I... I was worried. Uh... Trip. About earlier. Yeah. About that. I ain't gonna punch you in the teeth. Though, I got every right. Really? Figured you'd put up a little bit of a fight. Oh, I'd love nothing more, but... I just... Can't shake this slippery feeling I got. Like I'm... Standing in shoes that don't quite fit. You picked me to die, and... Someone else did instead. Ain't sitting right. Not one bit. I keep putting myself in your position. About Conrad, about all of this. Asking myself over and over again whether I'd do the same. I'd love to tell you I wouldn't. I really would. But I can't. If someone threatened my family, I'd shoot him in a heartbeat. Hell, I'd shoot him twice to make sure the lesson stuck. It's a complicated world. But at least there's people to share it with. Bygones? How about it? I'm in if you are. I'm lucky to know you, Trip. You're a good man. Try not to piss me off again. Please. There's so many. They're pouring in. It's even worse than you think. The streets are overrun. Nowhere to go except inside the buildings. And those smelly fuckers are beating down every door. We're sitting goddamn ducks here. Everyone in town is... Oh, Jesus Christ. What the fuck have we done? So what do we do? I don't want to die up here. None of us do, Gabe. Stabilize the city. Figure out how to make it safer for everyone. I saw construction vehicles when we got the armored truck. We can use those to stop the Muertos, seal the breach, and save Richmond. That's over by the motor pool at the water tower. We could use the highway overpass to get to the water tower. Come on. Let's jump. Mano, eu ia ter muito cagaço. Acho que tipo, na adrenalina eu faria, mas assim, deve dar um cagaço, hein, véi. Oh, meu Deus. Keep your eyes open, stay aware of your surroundings, all of you. Let's move out. When we found Kate earlier, she hugged you. Why do you think she hugged you? Why was that? Just wondering. You really want to know? Then ask her. She won't even make eye contact with me. We need to be careful up here, or else the exact same thing will happen to us. Stay sharp, and do not fire your guns. We're gonna be fine. That guy was all alone. We're not. E o medo dessa parada de se pencar? Cê é louco, mano. Cê é doido. Cê é insano. Cê é alucinado. Everyone hold back. Let Javi and I clear out these walkers. Trilha sonora, sempre magnífica, né? Muito boa mesmo. Tô gostando da performance do jogo também. Alguns games da Telltale... É, ele não tá nada bem. Eu ia falar que alguns games da Telltale não... Eu ia falar que nem sempre os games da Telltale tem a melhor performance, Mas esse aqui tá fluindo super bem. É, eu não vou admitir, mas... O cara pode ter feito um ponto. Eu fico muito ruim, meu amigo. Então, o que? Você desculpou de volta. O pai foi errado. Você me levou muito bom. Agora, nós precisamos cuidar do pai. Ele é o que precisamos de nosso ajuda. Mano... Ah, meu Deus. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Daqui a gente continua no próximo vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Não se esqueçam de deixar um gostei, de compartilhar o vídeo. Tamo junto. Tô muito feliz de trazer esse conteúdo aqui pro canal. Enfim, pessoal. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.